De volta com o programa Bom Demais aqui na TV Antena 10 e hoje é dia dos namorados e com a data surge aí uma enxurrada de emoções, expectativas e também reflexões sobre o amor e os relacionamentos para mergulharmos fundo nos mistérios do amor discutindo aí as diferentes facetas dos relacionamentos modernos e os desafios também enfrentados pelos casais e as dicas para manter essa chama sempre viva nós vamos conversar agora com a psicóloga Kisley Urtiga, ela que é especialista no assunto sobre relacionamentos e a gente está aqui com ela, bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos, tão bom estar aqui no dia dos namorados e apesar de dizer que o dia dos namorados são todos os dias, não é isso? Verdade, e é sempre importante isso, a gente até falou em manter sempre a chama acesa do amor existe algum segredo para isso, para que as relações elas perdurem? Na verdade a gente tem que entender qual é a intensidade do que cada um tem a dar para o outro porque com o passar do tempo a rotina de fato vai mexendo com as nossas emoções e a gente precisa entender que bases estão alicerçadas àquele relacionamento eu tenho respeito pelo meu parceiro, eu gosto de conversar e conviver e trocar o que está faltando na nossa relação que antes tinha e que não está tendo agora ou o que a gente pode colocar de novo para estar incrementando a cada instante relacionar-se a uma construção diária é um momento em que a gente começa também a se autocompreender porque nós crescemos todos os dias nós precisamos todos os dias entendermos quais as nossas necessidades as pessoas muitas vezes adquirem ferramentas para lutar contra os seus problemas nós temos e querem as mesmas ferramentas sempre tem ferramentas que já se enferrujaram, não prestam mais e como é que eu consigo que as novas ferramentas às vezes até mais leves, não quero mais de ferro fundido quero de silicone na conversa, no diálogo, na convivência, na troca e no respeito de a gente saber dizer qual é o meu limite e qual é o limite do outro todos nós precisamos manter a nossa individualidade talvez esse seja o maior segredo a comunicação então é muito importante, né? nesse ponto aí que você tocou eu achei interessante agora, aqui, Isley, seria isso o motivo, né? essa falta de comunicação seria esse o motivo das relações estarem a cada dia que passa durando menos, né? porque a gente observa que no tempo dos nossos avós no tempo dos nossos pais os relacionamentos, eles de fato, eles duravam anos e anos e anos e anos, né? o casal muitas vezes morria, né? e juntos ainda, enfim tinha aquela coisa da durabilidade hoje em dia a gente observa que na primeira briga, às vezes, né? o casal já se separa esse seria o grande motivo, essa falta de comunicação? o entendimento do que é uma relação hoje é muito descartável, né? as pessoas ampliam demais a percepção do que querem do que esperam do outro muitas vezes tem muitas expectativas no outro que ele nunca deu ele nunca possibilitou aquilo mas aquela pessoa espera que ele adivinhe o que é que é pra fazer aquela pessoa espera que ela diga o que ela deve, como fazer, como atender então assim, comunicação é base a verbalização e a forma de comunicar é que vem também hoje como uma dificuldade porque as pessoas não estão sabendo se comunicar e quando se comunicam, fazem imposições ou não conseguem colocar de fato qual é o desejo daquele momento então assim, qual que é a orientação que a gente pode dar aqui não está bem pra conversar sobre determinado assunto que aconteceu gerou um conflito não conversa naquele momento mas também não deixa passar porque se eu acumulo, jogo dentro do baú em qualquer outro momento de estresse abre o baú e tira tudo de novo então não tinha nada resolvido então os relacionamentos anteriores duravam mais porque tinha uma estabilidade do viver era uma construção feita em conjunto hoje as pessoas têm os seus momentos individuais e precisam agrupar um com o outro pra quê? pra que as ideias conjuguem pra que os sonhos se formulem e pra que a construção daquela família seja de fato o que eles estão buscando pra vida deles a gente fala muito sobre confiança que muitas vezes também é um segredo de um relacionamento pra durar muito tempo de fato precisa ter confiança o casal precisa confiar um no outro e como é essa busca também pela confiança e como é possível também que a pessoa faça com que o seu parceiro confie nela? pois é e confiar é um processo lento também que requer muita atualização e cuidado porque a maioria dos conflitos é gerado por uma quebra de confiança então assim toda relação tem um contrato né pra se confiar a gente precisa fazer entregas quando a gente faz uma entrega demais e o outro abusa sim daquele espaço né como adquirir isso de novo a gente volta a uma estaca que precisa ser reformulado todo o contexto e aí é onde eu digo relacionamento não pode ser só romântico a gente tem que aprender a falar más notícias a gente tem que aprender a falar coisas desagradáveis a gente tem que aprender a sentar e dizer isso eu não permito que se faça comigo porque na medida em que eu vou permitindo a tendência é a gente abrir um espaço que não faz bem para nós agora como eu saber se esse espaço não está fazendo bem pra mim um momento em que eu começo a sofrer com isso emocionalmente choro não durmo direito fico atrás de celular olhando o computador vasculhando tudo o que que isso está dizendo pra mim né qual é o comportamento que está sendo gerado e o conflito que eu estou buscando na minha vida então assim a confiança é uma base pra tudo então se a gente não consegue visualizar como dar esses próximos passos a gente precisa pedir ajuda e é por isso que está aí terapia de casal terapia sexual porque o relacionamento sexual ele fala muito dessa conexão e se o casal não tem conexão não tem diálogo então assim a gente precisa entender que se algo está distante e eu não estou conseguindo sozinha a gente propõe uma intervenção terapêutica por que não esse quem sabe seria até um segredo eu ia até fazer essa pergunta qual é o segredo pra sair de uma crise de um relacionamento então possivelmente um dos segredos seriam esses procurar de fato um especialista um terapeuta pra fugir dessa crise e trabalhar os sentimentos que envolveram um conflito é uma traição eu consigo entender isso como uma traição eu consigo adentrar nesse contexto com uma probabilidade de ampliar esse sentimento ruim em mim e retomar a minha vida então assim são questões que é individual a cada pessoa é de uma forma como cada pessoa porque cada um de nós temos uma cultura você vem de uma família que os seus pais viveram juntos a vida toda o outro vem de uma família que os pais eram separados então assim cada um tem uma experiência mas quando a gente escolhe o nosso relacionamento a gente monta a nossa cultura tá certo como é possível identificar que a gente está dentro de uma relação tóxica eu sei que hoje é dia dos namorados a gente precisa falar de coisas boas do amor verdadeiro mas a gente sabe também que tem muita gente que está de fato numa relação que essa relação ela está fazendo mal pra aquela mulher pra aquele homem às vezes essas pessoas não sabem que estão dentro de uma relação tóxica é possível identificar os primeiros os primeiros dá pra gente saber como você está realmente nessa situação eu diria pra você que a gente até sabe nós nos mantemos por algo que justifique uma condição de permanência sim então assim o sofrimento ele aparece claro em coisas simples né na falta de um respeito de algo que eu sei olha eu tinha um horário e você não apareceu né vamos pensar nas coisas bem pequenininhas porque quando as pessoas pensam em tóxico já pensam em violência já pensam né mas se você começar a de certa forma prestar atenção nos eventos pequenos na falta da compreensão você já vai de certa forma se sentindo tocado por aquilo às vezes não fala com você com um tom mais amável muitas vezes já fala gritando ou verbaliza palavras que não são agradáveis isso também já é algo que mexe conosco então assim identificar esse mal estar na relação é algo que precisa estar o tempo todo sendo observado é preciso ficar de olho nos sinais de olho porque quem sofre é a gente e a emoção tá ali a gente não tem como separar a gente sente a gente não quer viver aquilo e se mantém naquilo ah não tem que voltar pra casa ah meu Deus tem que chegar lá em casa ninguém fala comigo nem a gente tá dois dias sem se falar poxa o que que tá acontecendo e aí as vezes as pessoas realmente voltam a viver uma situação de isolamento dentro da própria casa então o que que é isso? isso é bom ou isso é tóxico? então vamos pensar nas pequenas ações porque se a gente pensa nas pequenas ações a gente evita as maiores é verdade olha a gente quer agradecer aqui a participação da Kisley Ortiga ela que é psicóloga né como a gente falou aqui no comecinho do programa especialista em relacionamentos mas antes aqui da gente se despedir da Kisley a gente quer colocar agora viu Kisley uma reportagem muito interessante que foi feita inclusive num shopping aqui de Teresina onde a nossa repórter foi conversar com alguns casais e a gente vai ouvir então a fala desses casais a partir de agora rodou Oi gente hoje dia 12 de junho dia dos namorados e para celebrar esta data eu vim conversar com as pessoas em especial com os casais conhecer algumas histórias descobrir segredos para ter uma relação tão duradoura e claro conhecer um pouquinho de cada um de vocês vamos lá vamos conhecer um pouco desses casais em especial dia dos namorados como é seu nome? Fabiano Fabiano e o seu nome? Bruna Bruna vocês estão juntos há quanto tempo? estamos há quase 17 anos 17 anos uma história uma história filhos? dois filhos dois filhos me conta tem algum segredo vocês tem algum conselho para dar para ter uma relação assim tão duradoura? muito companheirismo e diálogo e compreensão e Deus acima de tudo com certeza foram quantos anos de namoro para depois vir o casamento? foi pouco tempo uns três meses três meses já começaram já pensaram em casamento? exatamente e vocês estão juntos há quanto tempo? quatro anos quatro anos é mais recente? isso mesmo namorando namorando casados já casados há quatro anos já casados há quatro anos você tem alguma dica para a galera que está em casa acompanhando para os recém-namorados para os relacionamentos que estão começando agora? companheirismo união estar juntos trabalhar junto procurar fazer as coisas sempre em união que vai dar tudo certo isso mesmo e ter muita fé em Deus e paciência porque um casamento para ele ser duradouro ele exige muito do casal muito da cabeça muito da cultura então para tudo a gente tem que ter fé que vai dar certo porque no final sempre dá e o truque paciência deixa eu lhe perguntar você namora solteiro, casado? namoro namora? você namora há quanto tempo? quase cinco anos quase cinco anos? deixa eu perguntar já estão pensando em casamento? mais ou menos mais ou menos mas é o que a gente espera um relacionamento assim já tão extenso tem algum segredo algum conselho que você quer dar para as pessoas de casa para ter um relacionamento assim tão duradouro e por ainda ser namorados? acho que ser sincero um com o outro com a complicidade e ter uma amizade bem bem forte vocês estão juntos há quanto tempo? me conta dezoito ixi mais de dezoito oficializamos em 2005 no ano que eu nasci um ano bom então um ano muito bom coleta 19 anos juntos deixa eu perguntar tem algum segredo? vocês tiveram algum passo para ter esse relacionamento duradouro? você tem algum segredo algum truque para passar para o público de casa? estamos aqui com esse casal que faz 23 anos juntos hoje dia 12 de junho olha só que bacana no dia dos namorados vocês começaram a namorar ter um relacionamento exatamente coincidência boa eu acredito que seja parceria compreensão a gente tem uma troca muito boa de ideias a gente sempre conversa muito a respeito de tudo que a gente vai realizar desses 23 anos 13 somos casados 14 na verdade temos um filho já de 13 anos um de 6 estamos esperando o terceiro então assim o segredo para manter um relacionamento duradouro eu acredito que é isso cumplicidade parceria lealdade o amor está no ar por aqui casais lindos e cheios de histórias e agora eu quero saber de vocês o amor está no ar por aí também desejar um feliz dia dos namorados a todos que nos acompanham até mais